Porque tem algumas coisas no íntimo, não, mas isso a gente precisa aceitar também para a gente conseguir mudar, a gente precisa saber o que está no nosso íntimo para a gente falar, Deus, eu tenho medo, Deus, olha, ontem eu estava no meio de viagem e eu caí, quando eu tinha 7 anos de idade, eu caí no carro, de uma camionete, era uma camionete velha, eu partia, e aí na hora que ele virou por uma porta abrindo, eu caí, eu quebrei esse braço, passou aí em cima, e até hoje eu fico assim, não tenho muito receio de porta de carro, né, e aí a gente vinha assim, de repente, terminou o pensamento assim, o Gabriel vai cair, ele estava atrás na porta, assim, né, e eu já fico assim, coço na porta, Aí eu falo assim, né, Senhor, e aí vou, me apresente para Deus, Senhor, eu sei que, né, é sobre isso, que me aconteceu, não é nada a ver com o meu filho, né, não é, é outro carro, é outra situação, mas Deus, isso é algo que me pega, né, tem a ver com a minha história, tem a ver com a minha experiência, é algo que me pega. Aí meu filho já fala, ai mãe, a senhora, porque a senhora caiu quando a senhora era criança, não é, ele já sabe, mas assim, eu estou dizendo isso, irmãs, porque é importante a gente saber acessar o nosso íntimo.